Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal. O brócolis é um ótimo alimento para complementar uma dieta saudável e nutritiva. Ele pode ser consumido de diversas maneiras e, além de saboroso, pode ajudar a combater diversas doenças e ainda substituir parte da proteína normalmente obtida pela carne. O brócolis é um alimento bastante nutritivo, sendo uma boa fonte de fibras e proteínas, além de ter ferro, potássio, cálcio e magnésio. E também possui vitaminas A, C, E e K. Contém antioxidantes que protegem as células contra os radicais livres, o que contribui para retardar o envelhecimento e ajuda a prevenir diversos problemas de saúde. Bastante versátil, pode fazer parte de diversas receitas como saladas, refogados e tortas. E seus benefícios são vários, como Ajuda à saúde cardiovascular. Incluir mais brócolis na dieta pode prevenir problemas cardíacos. Isso porque a vegetal contém fibras, potássio, magnésio e antioxidantes que fazem bem para a saúde do coração. Melhora o sistema imunológico. Esse vegetal apresenta quantidades significativas de vitaminas A, C, E, K, além de minerais como magnésio, cálcio e ferro. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico, o organismo fica mais fortalecido para combater infecções e outros tipos de doenças. Diminua inflamações. Os brócolis possuem fitonutrientes que contribuem com a diminuição do processo inflamatório e do estresse oxidativo, responsável pela liberação de substâncias que causam a inflamação. É ótimo para gestantes. O brócolis contém ácido fólico, imprescindível na gestação, pois esse nutriente ajuda na formação do sistema nervoso do bebê e previne doenças graves, como anencefalia e espinha bífida. A deficiência desse nutriente está associada a várias complicações na gestação, tais como aborto espontâneo e síndromes hipertensivas na gravidez. Ajuda a controlar o açúcar no sangue. Estudos demonstram que o sulforafano também inibe a produção de glicose e provoca a melhora da glicemia. Além disso, a quantidade de fibras do alimento reduz os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. Diminui a prisão de ventre. Por ter fibras, principalmente do tipo insolúvel, o consumo regular favorece o funcionamento do intestino. Por isso, previne a prisão de ventre, uma vez que auxilia na manutenção da microbiota intestinal, estimulando a motilidade e contribuindo com a consistência normal das fezes. Fortalece ossos. Por ser fonte de magnésio, zinco e vitamina K, o alimento desempenha um papel importante na adequada mineralização do tecido ósseo. Além disso, a presença do cálcio e as vitaminas auxiliam na manutenção de ossos saudáveis. Melhora a função cerebral. Por conter vitamina K, ácido fólico e magnésio, o brócolis melhora as funções cognitivas e cerebrais. Dessa forma, amplia a capacidade de raciocinar, memorizar e de concentração. Combate o envelhecimento. Os brócolis contêm antioxidantes naturais como a vitamina C, que atua a produção do colágeno. Por isso, ajuda a retardar o processo de envelhecimento da pele. O brócolis pode ser consumido cru, em saladas, refogado e até empanado. Mas quando cozido em excesso, ele perde grande parte de seus nutrientes. Melhor refogar no vapor. Também é importante consumir o brócolis logo depois de comprá-lo, não guardar, pois é bastante perecível. Agora comente o que achou e compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.